de Libra. Então, se tiver mais algum surdo na plateia, pode se direcionar para mim. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria que damos início à cerimônia de abertura do primeiro encontro nacional de interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e sociedade. A realização desse evento é de responsabilidade do programa de pós-graduação em ciência, tecnologia e sociedade do Instituto Federal do Paraná, Campos Paranaguá. E para essa realização contamos com patrocínio do Terminal de Contêineres de Paranaguá, da CM Portes e da APP Sindicato. Contamos ainda com apoio da Prefeitura Municipal de Paranaguá, da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, a Exocite, dos Portos do Paraná e do Governo do Estado do Paraná. Em paralelo ao nosso evento principal nesta noite, contamos ainda com algumas atividades. O lançamento do livro do professor Walter Antônio Basso, esse daqui, de Técnico e de Humano, Questões Contemporâneas, está na sua terceira edição, atualizada e ampliada e ele está disponível para venda no hall de entrada do teatro, ao valor de R$ 40,00. O lançamento do livro Educação Profissional, Neodesenvolvimento, Políticas Públicas e Contradições, do professor Lucas Barbosa Pellissari, a venda por R$ 35,00 também no hall de entrada do teatro. O lançamento do livro Guia Didático para Ensino de Química, da professora Simone Moraes Stange, Rosemari Monteiro Castilho Fogiatto Silveira, Júlio César Stirmer, Carlos Roberto Massal Hayashi. O lançamento do livro O Estudo dos Elementos Químicos numa abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, da professora Simone Moraes Stange. O lançamento do livro Ensino por Investigação, de organização de Carolina e Dourada Pereira Portela. O lançamento do livro Resenhando, de vários autores. E a exposição Arte, Lixo, Mar, de esculturas e objetos com artista plástica Uma Nuvem. O objetivo deste evento é o de proporcionar um espaço de diálogo e reflexão interdisciplinar das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade por meio da reunião de pesquisadores das áreas multidisciplinares. Esse evento está organizado em dois eixos temáticos, Sociedade, Ambiente e Educação e Desenvolvimento Tecnológico, Ciência e Inovação. Para compor a mesa diretiva, nós convidamos o professor Marcelo Estevam, pró-reitor de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal do Paraná, representando o reitor do Instituto Federal. Professor Roberto Teixeira Alves, diretor-geral do Campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná. A professora Flávia Fabiane Serafim, diretora de ensino do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. Professor Matheus das Neves Gomes, coordenador do programa de pós-graduação do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. Professora Vandecida Silva Dutra, secretária de Educação do município de Paranaguá. Representando a professora Isabel Cristina Vieira de Souza, professor Said Calé de Omar, assessor técnico do Núcleo Regional de Educação do município de Paranaguá. Professor Leandro Ângelo Pereira, coordenador adjunto do programa de pós-graduação em ciência, tecnologia e sociedade, do Instituto Federal do Paraná. Patrícia de Oliveira e Ellen Joana Nunes Santos Cunha, membros da equipe gestora do primeiro encontro nacional de interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e sociedade, representantes discentes do programa de pós-graduação em ciência, tecnologia e sociedade, do Instituto Federal do Paraná. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Convidamos a todos para ser A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui. Quero começar a minha fala pelos agradecimentos. Então, gostaria de agradecer ao Instituto de Pesquisa Clima Urbano, a APP Sindicato, Portos do Paraná, TCP, a Exocite e FPR Campos Paranaguá, a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia e Sociedade, e, em especial, a Prefeitura Municipal de Paranaguá e a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, por estar sendo nossos parceiros, não só no evento, mas no próprio andamento do programa em CTS aqui em Paranaguá. Eu quero começar falando um pouco sobre a construção desse evento. O que esse evento representa para o Programa de Pós-Graduação em CTS, para o Campos Paranaguá, para o Instituto Federal e, principalmente, para a cidade de Paranaguá. Eu vou contar uma historinha um pouco rápida. No ano passado, eu fiquei três meses apastado para fazer um pós-doutorado e, nesse período, eu tinha organizado um evento de caráter nacional, recebendo palestrantes de fora do país. E, sempre que acaba cada evento, a gente faz uma promessa que esse ano eu não vou fazer, porque é uma promessa pequena de pessoas assumindo uma série de responsabilidades. E a gente sabia que o Programa de Pós-Graduação está no início, a gente tem uma série de demandas. Então, a gente achava que, talvez, não fosse aquele momento que a gente ia querer esperar um pouquinho mais para fazer um evento como esse de hoje. Mas era um pedido dos alunos, né? Então, você vê com outros olhos isso. E aí, eu disse para ele, me dá um tempo, deixa eu pensar um pouquinho, a gente tem até o final do ano, a gente conversa. E, nesse meio tempo, eu fui participar de uma reunião onde estavam todos os coordenadores da área interdisciplinar da Capes, no Rio de Janeiro. E, conversando com outro colega, eles comentaram, olha, a gente tem feito organização de eventos através de uma disciplina. E, aí, eu voltei para cá e disse, é, nós vamos fazer um evento. Nós vamos fazer uma disciplina, vamos ofertar uma disciplina dentro do programa onde nós vamos ensinar como faz um evento fazendo na prática. E, aí, a gente correu com isso. A gente começou a disciplina em dezembro do ano passado. Tudo conspirava para... Já tinham vencido os editais das agências de fomento. Então, a gente já sabia que teria dificuldades financeiras para fazer o evento. Os prazos eram extremamente apertados, né? Para se fazer todo o processo editorial de receber trabalho, revisar trabalho. Mas, a gente disse, não, nós vamos fazer. E, essa proposta, acho que, não me deixem esquecer, mas, 20 alunos se inscreveram na disciplina, né? 20 guerreiros e guerreiras, né? Que eu já quero, de antemão, deixar meus agradecimentos para essas pessoas, né? Se esse evento está acontecendo hoje, porque essas pessoas fizeram o seu trabalho da melhor forma possível, né? E, aí, a gente organizou a equipe, né? A gente teve equipe de comunicação, equipe de planejamento, equipe científica, equipe financeira, financeira e a coordenação geral do evento com as pessoas da Patrícia e da Ellen, né? E, nos momentos mais importantes, elas estiveram aqui firmes e fortes para tocar o evento. Então, essa é a história do evento, né? Mas, o porquê é um evento dessa magnitude, né? Para que esse evento, né? Nós estamos aqui em Paranaguá no terceiro ano, enquanto programa de pós-graduação. Nós somos novatos. A gente ainda não passou por um ciclo de avaliação ainda, né? E a demanda por pós-graduação a nível de mestrado e doutorado no futuro, né? Ela é muito grande. Não teve uma seleção que a gente fez que não tenha tido menos de 100 candidatos. Quem é envolvido com pós-graduação sabe que o senhor, ele é muito relevante, né? Hoje em dia, tem programas que têm dificuldade de fechar as turmas, né? Nós é o contrário. A gente quer ofertar vagas para todo mundo, mas não tem vaga para todo mundo, né? Então, a gente vai com um pouquinho de paciência e a gente tem feito esse trabalho. O que acontece? A primeira etapa, o primeiro ciclo do programa foi a construção da proposta, analisar qual era o contexto da região, o contexto da instituição, o contexto nacional. Fizemos a proposta de 2017, a proposta foi aprovada no final de 2015, a proposta, né? No final de 2016, a proposta foi aprovada. No início de 2017, nós começamos as atividades do programa, né? Que é o que eu chamo de segundo ciclo, que é a parte de implementar o programa. Nós somos hoje, no Instituto Federal do Paraná inteiro, três programas de pós-graduação, né? O professor Marcelo talvez comente alguma coisa. Cada um dos três programas tem uma especificidade diferente, né? E a nossa especificidade é que nós somos 100% IFPR, né? Dos três programas, nós somos o único programa que ele é integral do IFPR, dentro das suas características, né? Então, isso implica fazer tudo pela primeira vez. Fazer uma minuta de edital pela primeira vez, fazer um diploma pela primeira vez, fazer um histórico pela primeira vez. E aí, semana passada, há duas semanas atrás, nós concluímos esse... Nós começamos a conclusão desse segundo ciclo de implementação do programa de pós-graduação, que culminou na defesa da Kelly. Kelly é a nossa ingressa no Instituto Federal do Curso de Física. Primeira aluna formada, a concluir o mestrado, né? Professora da Rede Estadual de Paranaguá, né? Então, a Rede Estadual pode dizer que tem uma professora com mestrado, lecionando em sala de aula. Isso nos orgulha demais, né? Por toda a história da Kelly, mas porque simboliza o início do final da implementação do programa. Claro, isso não se encerra só com uma defesa, né? É um período que nós vamos estar passando. Eu penso que, a partir disso, a gente vai para um terceiro ciclo. Qual é esse terceiro ciclo? É um ciclo de afirmação do programa e, agora, de mostrar o programa para a comunidade local e nacional, né? Mas, principalmente, para a comunidade local. Mostrar que esse programa pode ser um agente de transformação da região, né? A gente tem todo um capital intelectual. A gente precisa tirar essas pessoas lá do campus... Lá do campus que fica bem afastado da cidade e trazer essas pessoas para conhecer os problemas da cidade e discutir eles, discutir melhorias. Ou seja, a gente pode ser um agente de transformação econômica, social, política para a região, né? Então, a gente começa esse ciclo apresentando isso para a comunidade, né? Então, por isso a importância de um evento que, sobretudo, apresente o que a gente faz lá no campus Paranaguá, né? O que a gente está fazendo lá dentro dos muros do IFTR, né? Então, por isso e para isso a gente precisa desse evento, né? Mostrar um pouco da nossa cara. O evento, ele está organizado justamente para dar conta disso, mostrar o que a gente tem feito. E aí o evento, ele foi organizado em três partes para atender a todas as demandas, né? A primeira parte, ele conta o de hoje, que é uma palestra com o professor Walter Basso, da UFSC, né? Provavelmente aqui muitos conhecem o professor Basso, porque certamente leram o livro dele agora para a nossa seleção, né? O professor Basso é uma das maiores referências no assunto. E já agradeço novamente para o professor por estar aqui conosco, que a gente aproveite ao máximo, né? O professor Basso tem anos passados, temos experiência. Então, hoje vai ocorrer a palestra, né? Totalmente gratuita a palestra, né? Para justamente atingir esse público que a gente precisa, né? Num segundo momento, que é o dia de amanhã, a intenção é dar conta da parte científica do evento, né? Das apresentações dos trabalhos, das discussões mais específicas. No dia de amanhã a gente vai ter uma reunião dos professores do programa de pós-graduação, de mais algumas pessoas, juntamente com o professor Basso, para discutir essas questões. O professor Basso vai falar daqui a pouco mais, né? Não vou antecipar a fala dele. E no terceiro dia, para promover o que talvez a gente tenha de melhor, que é o turismo na região, né? A famosa Ilha do Mel, embora a Ilha do Mel seja mais famosa, e a gente tenha outros lugares tão bonitos quanto, né? Mas a gente vai ter uma aula ao ar livre, né? Talvez seja a nossa melhor sala de aula aqui no litoral, é a Ilha do Mel, né? Nós vamos até a Ilha do Mel, passar o dia inteiro lá. Vai ser um momento de troca de experiências, de lazer, de turismo, né? Então a gente organizou o evento para dar conta dessas três questões, né? Então acho que é isso, eu não vou me estender mais. Mas eu quero agradecer mais uma vez, principalmente, a CENED, na pessoa da professora Vandeci, tem sido nossos parceiros incansáveis, né? Essa parceria só está no início. Quero agradecer o professor que está representando o Núcleo Regional de Educação. Apesar da gente não ter ainda esse espreitamento da forma que a gente tem com a prefeitura, a gente tem total interesse, a gente está aqui para servir essas pessoas, né? E certamente a gente vai espreitar as relações do futuro, próximo. E quero agradecer a todos que estão aqui prestigiando, né? Não vou professores, participantes, né? Aos componentes da mesa, né? Então quero desejar que a gente tenha um grande evento e que a gente aproveite todos os momentos de interação aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora eu quero passar a palavra para o professor Marcelo Estevam, que aqui está representando o reitor do Instituto Federal do Paraná, a professora Dacira Antônio Zanato. Boa noite a todos e todas. Queria dar boa noite aqui à mesa ao Roberto, nosso diretor-geral. Flávia, diretora de ensino, o Matheus, nosso coordenador do mestrado, o Leandro, coordenador adjunto, o Andressi, secretário da educação, o Ságio representando a chefia do lucro, nossos estudantes, Patrícia e Ellen. Queria dar boa noite a todos os estudantes do Instituto Federal do Paraná e de outras instituições, aos nossos servidores, todos os técnicos, professores. Dizer que é um prazer estar aqui em Paranaguá novamente. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por essa cidade, uma cidade que muda muito. Estava falando aqui com o professor Basso da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto os estudantes são dinâmicos, quanto mudam os nossos estudantes. A vantagem, né, da gente estar no Instituto Federal do Paraná é que nós temos estudantes que começam no ensino médio e vão até o mestrado, até um doutorado. Então a gente vê muitas mudanças. Paranaguá, para mim, reflete bastante isso. Estava falando aqui com o professor Alain Paul, na entrada, com o professor Roberto, que eu considero aí não só colegas de trabalho, mas guerreiros aí da ciência aqui no litoral, a Luciana também. E eles estavam me colocando, né, junto com o Leandro e o Matheus a parte das mudanças. Eu vim aqui no final do ano passado, a gente estava discutindo algumas coisas sobre o programa, né, com a estabilidade e desenvolvimento aqui da cidade e quanto tudo isso já mudou. Eu sou apaixonado aqui pelas ilhas do litoral. Tenho um barco, fico pilotando por aí. Vou acabar... Já colidi, né, com uma pedra ali perto do porto e é assustador. Sábado eu passei de barco ali e tive que desviar dos navios. É muita movimentação no mar. Então, o Paranaguá reflete tudo isso. Reflete isso do Instituto. O Matheus, quando você começou a contar a história, e é importante, não é coisa de professor, né, servidor velho que fica contando a história, como que surgiu. Não, a coisa surgiu agora. Esse símbolo aqui com o M, você lembra, Matheus? A gente teve que discutir isso. Então, nós, gestores do Instituto Federal do Paraná, somos gestores que ficam dentro do gabinete esperando as coisas acontecerem. A gente tem que colocar a mão na massa. Nós somos uma instituição que tem 50, 100 anos. Nós acabamos de fazer 10 anos. E é muito difícil quando o governo corta a verba de uma instituição que mal completou 10 anos com a mesma régua que corta de outras instituições. Já é injusto você cortar verba para a educação. Você pega uma instituição que tem 10 anos e corta a verba. Quando o Matheus diz que eu não vou mais organizar evento, não é porque ele não quer organizar o evento. É porque não tem dinheiro. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer os eventos. Até a diária para trazer um pesquisador já é uma coisa complicada para ele. É complicada mesmo. A gente tem que fazer malabarismo com o nosso orçamento. Então, é uma história de guerra e tem que ser contada, tem que ser lembrada. Quando a gente fala aqui das dificuldades que são fazer um evento, ter um programa de mestrado que foi recém-aprovado, e a gente tem que passar por avaliações. Avaliações também tem réguas de universidades, muitas vezes centenárias, instituição que tem 10 anos. Então, é muito difícil. Os estudantes têm que entender isso. Todos os nossos servidores têm que entender isso. E nós temos que dar as mãos e não pestanejar num momento desse. Nós temos que sobreviver a isso. Estavam falando aqui, a palavra que o professor colocou foi barbárie. É isso mesmo. Então, a gente tem uma barbárie dentro de uma instituição de ensino que abriga estudantes que começam, muitas vezes, no proeja e terminam uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Nós já temos situações na rede federal. Rede federal é essa que nós fazemos parte. diretamente, como servidores ou estudantes, ou indiretamente, numa cidade de Paranaguá. Muito se discute sobre os indicadores que um programa de mestrado reflete para uma cidade. A gente não tem ideia, a gente não consegue mensurar os impactos positivos para Paranaguá, que é o programa CTS aqui. Então, esse evento, ele traz muito disso. Os professores aqui do programa, os pesquisadores do programa, estavam me colocando à par de todas as discussões, as nuances que vão acontecer amanhã, em sexta-feira. Infelizmente, eu estou representando o reitor, não vou poder estar aqui, mas sou apaixonado por tudo isso. Gosto muito de vir para cá, gosto muito de conversar com todos vocês. E por que eu não posso estar aqui? Estou representando o reitor, onde está o reitor? O reitor está em Brasília. Está em Brasília porque a gente tem mais um mês. E não é mentira. O senhor Roberto, diretor aqui do campo, sabe. A gente tem recurso para mais um mês. Então, ou a instituição federal começa a dar calote, ou a gente tem que liberar esse recurso que já é escasso. O recurso desse ano já era escasso. E agora a gente está com uma dificuldade bastante grande. Fazer um evento desse, num momento como esse, é importante. Por quê? Porque ele não vai acabar. O mestrado não vai fechar. Esse campus não vai fechar. A gente sabe disso. A gente não tem dúvida disso. Mas, é um momento que, além de se preocupar com toda a nossa pesquisa, com tudo que tem acontecido, a gente tem que se preocupar com essas questões. Porque não é só um corte de recurso. Bloqueio de recurso, a gente tem sofrido desde 2016. Não é só isso. É um alvo mais. É um alvo nebuloso que não pode nos amedrontar. Ela nos assusta, sim. Mas, nós vamos sobreviver a tudo isso. Agradeço a presença de todos aqui. Vocês fazem parte dessa história. Para o Sr. Matheus, para o Sr. Roberto, sabe do que eu estou falando. Eu considero aqui os dois como amigos. São pessoas que eu conheci agora na gestão. O Matheus foi no braço direito no eixo da pós-graduação na minha própria reitoria. Então, muitas das coisas que a gente teve que criar, a gente criou junto. Tenho admiração enorme pelo professor Roberto. E dizer que é um prazer estar aqui, mas que é um momento complicado. Mas que, sim, nós vamos passar por ele. E nós vamos lembrar disso. E tem que lembrar, Matheus. A gente tem que sempre contar essas histórias. Como que as coisas surgiram. Agradeço muito a presença de todos. E que seja um evento muito profícuo. Boa noite. Eu queria pedir, então, agora, a presença aqui do nosso diretor-geral, o Sr. Roberto, que vai fazer o uso da palavra. Quero cumprimentar a mesa, meus colegas de FPR, representantes da Prefeitura, representantes do núcleo também. Quero cumprimentar todos os presentes desse evento. Quero agradecer a presença do professor Basso. Sempre uma satisfação imensa recebê-lo na nossa instituição. Agradecer em nome do Campus Paranaguá. Principalmente, quando a gente te ouve falar com a vivacidade, o vigor e a paixão. Como você aborda os temas que serão abordados aqui, do qual eu não vou adiantá-los. Vou deixar essa honra para ti. Fala com mais propriedade do que eu. Então, obrigado em nome do Campus Paranaguá por estar conosco mais uma vez. E espero que tenhamos outras oportunidades ainda. Quero também parabenizar toda a equipe que pensou, organizou e executou esse evento. Aí na pessoa do professor Matheus, que é o coordenador do programa, mas também dos alunos. O professor Matheus contou rapidamente a história. Mas uma informação que ele falou de forma muito sutil e não falou de forma explícita é que o evento foi feito no amor. Tendo que praticamente custo zero. Porque se tivesse que precisar de dinheiro, ia dar ruim. E aí as explicações, o professor Marcelo Estevam já falou e eu não quero reforçar muito mais esse tema. Mas é exatamente da forma como foi colocado. Quero só aproveitar um gancho da fala do professor Matheus. Ele já fez toda uma contextualização histórica do programa. Mas eu preciso só reforçar, porque toda essa história que ele contou, a gente fez parte e caminhou junto, né? E eu queria dizer que lá atrás a gente sonhou demais com o programa de pós-graduação, mestrado. A gente sonhou tanto e a gente colocou toda a nossa energia para que esse programa fosse aprovado, iniciasse. A gente sabia que o programa do Instituto Federal ia se tornar um programa de grande importância para Anaguá, para a região, para o IFPR. O professor Matheus também já falou da particularidade do programa para a instituição. Mas eu confesso que... E por que a gente sabia? Eu confio no trabalho das pessoas que trabalham comigo. A gente se propõe a fazer o nosso trabalho da melhor forma. A gente está vivendo aí um momento onde o servidor público, ele é muito questionado, né? Muito cobrado. Mas eu posso... Não vou falar por todos, mas eu posso falar pela instituição que eu trabalho, pela instituição que eu represento. Então, quando a gente sonhou lá atrás esse programa de pós-graduação, a gente sabia que o sucesso que seria, porque tudo que a gente faz lá, a gente dá o nosso melhor. A gente faz com paixão, a gente faz com amor. Isso significa que a gente tenta fazer o mais bem feito possível. Mas eu não esperava que os resultados fossem chegar de forma tão rápida. O professor Matheus já falou da procura do mestrado, né? Da demanda que tem pela pós-graduação. O professor Matheus vinha me alertando, olha, o evento vai ser grande, né? E quando eu chego aqui, o evento é maior do que eu imaginei. O professor Matheus falou. E isso surpreende. Surpreende a gente positivamente, porque a gente está se tornando maior numa velocidade da qual eu não previ. Como eu disse para vocês, eu tinha a convicção que a gente chegaria. E a gente vai chegar longe. Mas não na velocidade como as coisas estão acontecendo. E acontecendo também num momento bastante controverso, né? Onde, por exemplo, a gente vê segmentos da sociedade questionando tanto educação, professor, enfim. Fazendo toda uma discussão que muitas vezes a gente fica se questionando, né? Para a terra que eu quero descer, né? Que é a barbárie que o Sr. Bars está falando agora há pouco. Mas, poxa, a gente chega aqui e vê essa adesão num evento relevante. Porque... Quando a gente vê a educação ser questionada do jeito que tem sido ultimamente, você fica imaginando aonde é que esse mundo vai parar, né? Aonde que a gente vai chegar, se geralmente a educação, ela é vista como a taba de salvação para muitas pessoas, assim. Pelo menos para mim foi, né? Quando eu olho para a minha trajetória, de onde eu vim e aonde eu cheguei, Só foi possível porque eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar. E é muito difícil eu, como professor, ter chegado aonde eu cheguei por meio da educação, ver a educação ser questionada, ser atacada da forma como tem sido, Mas, também ainda roubando um pouco da fala do professor Basto, eu ainda tenho esperança. Quando eu chego aqui e vejo o auditório dessa forma, eu tenho muita esperança. Porque eu acredito que vocês estão aqui porque vocês também acreditam na educação. E, principalmente, porque a gente vai fazer aqui, nesses três dias, algo que as pessoas têm feito cada vez menos no dia a dia, que é refletir. Refletir sobre tudo, sobre qualquer coisa, da forma mais variada, mas refletir. E não só consumir. Hoje a gente consome, consome, consome informação. E, muitas vezes, a gente executa as coisas numa velocidade absurda. E muitas das coisas que a gente faz, a gente fala, que a gente escreve, é tudo meio que num modelo automático. Porque a gente tem tido dificuldade de parar, refletir e pensar aquilo que a gente vai fazer no próximo passo. Então, um espaço como esse é importante para isso. Para a gente exercitar o pensamento, exercitar a reflexão e exercitar, principalmente, a tolerância. Eu acho que é algo que tem faltado nos dias de hoje. A gente tem gastado muita energia em rotular azul, branco, direita, esquerda, corintiano, palmeirense, poxa branca, platicano, católico, protestante. Mas, na verdade, se a gente for olhar mesmo, a gente está sempre querendo a mesma coisa. Talvez a gente só esteja querendo as mesmas coisas por caminhos distintos. E, talvez, a gente deva exercitar pontos de convergência para que a gente possa caminhar junto. Afinal de contas, nós somos uma sociedade. E uma sociedade, ela vive em bando. Ela vive junto e ela se ajuda. E a gente só consegue isso pensando, refletindo e sendo tolerante. Então, tenham todos um ótimo evento para começar por hoje. É uma satisfação enorme, uma honra. Está aqui hoje, me enche muito de esperança, de orgulho. Porque a gente está fazendo um... O Instituto Federal do Paraná fez uma trajetória bastante bonita. E a gente vai chegar mais longe ainda, se vocês continuarem trabalhando com a gente. E acreditando no trabalho do Instituto Federal e das pessoas que ali estão. Porque acho que capacidade para isso a gente tem. Obrigado, boa noite. Eu quero convidar aqui também a Ellen e a Patrícia para fazer uso da palavra. Obrigado. Ótimo evento a todos. Obrigado. Boa noite. Queremos saudar em nome da comissão organizadora do primeiro encontro interdisciplinar em ciência, tecnologia e sociedade. Os representantes da mesa. Desde já, os nossos colaboradores e convidados que aceitaram o convite para esse evento científico, pioneiro no Brasil, no campo da ciência, tecnologia e sociedade. Cumprimentamos a todos os envolvidos, pesquisadores de áreas de concentração multidisciplinar, tais como ciências sociais e humanidades, engenharias, tecnologia e meio ambiente e suas diversas interfaces. Ratificamos a importância de expandir as questões contemporâneas pela perspectiva da ciência, tecnologia e sociedades, identificadas como equações civilizatórias. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queremos dar também agora um abraço fraterno de boas-vindas à nossa legião de professores, pesquisadores e estudantes aqui presentes de todos os cantos do nosso país. Esse encontro é de vocês, realizado com muito sacrifício para que tivéssemos mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse grande e necessário debate sobre CTS. Aproveito o espaço também para agradecer em especial a comissão organizadora, os 20 colaboradores pertencentes às duas turmas de mestrado. A primeira turma de mestrado, nós temos os participantes da pessoa da Patrícia e do Marlon e os demais da segunda turma de mestrado. Sem cada um de vocês, não estaríamos aqui. Cada um sabe da importância que teve nesse processo. Em especial, quero agradecer a Patrícia, que eu comecei a minha carreira docente junto com ela no ensino profissionalizante no Estado, como PSS. E hoje, elas, às vésperas de adquirir o seu título de mestra, e eu aqui junto com você, juntas, participando, e ela emocionada aqui comigo. Não foi fácil o processo, mas a gente conseguiu, estamos aqui. E algo que eu queria deixar registrado, que muitos não sabem o que acontece dentro de uma instituição federal, principalmente dentro de um programa de pós-graduação. As pesquisas, os bolsistas, os trabalhos, muitos nos julgam, sem saber exatamente o que acontece. Claro que nós devemos chegar muito mais próximos da sociedade e apresentar isso para vocês. Mas, quando alguém chega e diz que nós fazemos balbúrdia, é esse tipo de balbúrdia que nós fazemos. Esse evento, então, é para vocês. Uma boa noite para todos. Obrigada a todos e todas. Nós agradecemos, então, a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar os seus lugares na plateia, por gentileza. Obrigada. Obrigada. Dando sequência à nossa programação, agora, nós teremos a palestra de técnico e de humano. As variáveis contemporâneas do processo civilizatório, a sociedade, a ciência e a tecnologia. Ministrada pelo professor Walter Antônio Basso, engenheiro mecânico, doutor em educação na área de ciências. Ele desenvolve seus estudos em educação tecnológica, com ênfase no processo civilizatório contemporâneo e nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. É professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Atua como membro do Conselho Editorial de várias revistas sobre educação no Brasil e no exterior. Publicou 10 livros com várias edições e mais de 200 artigos científicos, além de alguns capítulos de livros com e de autoria de outros autores. Participou de mais de 300 eventos, entre congressos, seminários, aulas magnas, no âmbito nacional e internacional como palestrante. Ele é um dos fundadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica da UFSC e é o seu atual coordenador. Desde a década de 90, vem participando como colaborador de eventos e na elaboração de materiais didáticos na Organização dos Países Ibero-Americanos, a OEI. Por favor, professor Walter Basso. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar com esse microfone aqui porque eu sou italiano e eu falo com as mãos também, né? Embora que eu não jogue o microfone em cima de alguém aí, não é? Primeiro, quero dizer que tem um prazer imenso, mas um prazer imenso mesmo de estar aqui nesse evento. O Matheus me catou a unha para vir aqui, faz tempo que a gente está tentando montar essa agenda para eu estar aqui. Mas eu queria dizer que eu fiquei emocionado em ver a garra com que esse programa está sendo desenvolvido. E principalmente pelo fato de estar trabalhando numa área que nós estamos querendo relacionar a ciência, a tecnologia com a sociedade. Principalmente numa sociedade hoje completamente conturbada, não pela balbúrdia da universidade, lógico que não, né? Mas uma sociedade conturbada por um processo civilizatório completamente alucinado, numa velocidade ímpar em que as pessoas pensam que a felicidade está no ter e não mais no ser. Então, quando eu trago para vocês esse título aqui, de técnico e de humano, as variáveis contemporâneas do processo civilizatório, a sociedade, a ciência e a tecnologia, talvez eu queira ir um pouquinho mais do que o CTS. Eu seria, talvez, contraditório em achar, por exemplo, que o CTS não seja fundamental para que a gente desenvolva a tal da interdisciplinaridade que tanto mundo, tanto todo mundo comenta, né? Ah, porque os nossos cursos têm que ser interdisciplinar, porque nós temos que não ser o quê, não ser... O que seria essa interdisciplinaridade? E é disso que eu quero conversar com vocês. Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro mecânico, depois fiz o meu mestrado em energia eólica, lá nas priscas eras de 1980, quando não se pensava ainda nesse absurdo da questão energética, que nós estamos só olhando e dizendo, vamos ver o que vai acontecer, né? Todo mundo sempre despreita, vendo quando é que o petróleo vai acabar, não, mas já tem energia solar, já tem energia eólica, já tem não sei o quê, já tem a cana-de-açúcar, já tem a energia elétrica e por aí vai. Naquela época eu já me preocupava com esse tipo de coisa e fui fazer o meu mestrado em energia eólica, ou seja, a transformação da energia cinética dos ventos em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica, né? Na época eu já comecei a me preocupar, já comecei a me preocupar, terminei meu mestrado e pensei comigo mesmo. Eu não posso ficar só na questão de desenvolver questões técnicas sem pensar que o processo civilizatório é muito mais feito por questões humanas. E a partir daí eu comecei a me incomodar com o processo educacional que o Brasil e o mundo contemporâneo sofriam. Então eu comecei a pensar no que hoje eu chamo de CPS e fui fazer meu doutorado em educação. E no fazer meu doutorado em educação, obviamente, ficou um pouco... o pessoal da engenharia olhou para mim e disse, ficou louco, cara. Esse engenheiro, cara, vai agora se misturar e trabalhar com educação. Educação, todo mundo sabe isso. Ou seja, é que nem técnico de futebol, falar em educação, ah, não tem essa coisa do científico, do tecnológico, de fazer pesquisa, etc, etc, etc. E foi um processo muito árduo para mim. Em 1980 e pouco, lá em 1988, quando lancei meu primeiro livro chamado Introdução à Engenharia, eu era tido como um elemento absolutamente refratário dentro das escolas de engenharia. Como quem diz, cara, nós precisamos produzir. Não sou contra esse paradigma do produzir. Mas daí eu comecei a parar para pensar a seguinte questão, ou as seguintes três questões que eu sempre coloco em qualquer processo educacional. Para quê? Por quê? E para quem? Nós estamos fazendo um processo civilizatório tão assinado com esse que nós temos. Aí, então, eu comecei a trabalhar realmente com o CPS, fui fazer meu doutorado em educação. Depois eu fui para a Espanha, fiquei um ano fazendo o que a gente chama de curso sanduíche. E nesse curso sanduíche eu fiz filosofia da lógica, eu fiz sociologia, que, aliás, tem que tirar esse próximo curso de hoje em dia, né? Para que essas porcarias, com todo respeito, né? Obviamente, eu só estou sendo um pouco mais sarcástico do que o professor Roberto foi. Nós estamos em um sistema absolutamente de barbalho, se falando na educação, como se fosse uma coisa absolutamente dispensável. Porque Jesus fica investindo dinheiro com poupagem. É o que nós estamos sofrendo hoje, num país abaixo do Equador, que eu não vou nem dizer o nome, que vocês sabem, né? E que é muito preocupante. E por isso que eu quero voltar o meu início, da minha fala, e dizer o seguinte, que eu sinto uma felicidade imensa em estar em mais um instituto federal. Eu acho que dos 400 que eu tenho para o Brasil, eu já estive, sem dúvida, nos 200. E é nesses institutos que eu vejo o grande futuro da possibilidade de nós transformarmos isso aqui em realidade. Não adianta nós ficarmos só falando em interdisciplinaridade, em CPS, etc, 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 se nós não pegarmos junto o objetivo dessa lógica de trabalhar no CPS. Ou seja, não é só uma questão científica e tecnológica o nosso problema. O nosso problema é muito mais humano do que científico e tecnológico. E é por isso que hoje eu trabalho um pouco mais à frente do que seja o CPS, com o que eu chamo hoje de equação civilizatória. Parece até meio piedra, né? Para quem entende matemática, obviamente, eu estou falando aqui do rigorismo matemático, quando eu falo em equação civilizatória, eu uso a possibilidade das várias variáveis poderem, na igualdade, atingir uma coisa que pode parecer viegas, como eu já falei, mas é a felicidade humana. Só isso tem sentido. O resto é bobagem, o resto não existe. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo que não seja com esse objetivo é bobagem. Então, quando eu falo em equação civilizatória, eu estou usando uma metáfora para mostrar que todas essas variáveis nós temos que identificar para podermos fazer uma educação que os jovens estão nos pedindo. A Curizada está super anunciada. A Curizada, nascida a partir de 1990, está olhando para nós assim como quem diz, o que nós queremos com essa educação, cadê nossos empregos, o que nós vamos fazer daqui a pouco, vai ter energia, vai ter alimento e a água. E nós continuamos levando como se, ah, calma, vai dar tudo certo. Eu também acho que vai dar tudo certo. Desde que nós mudemos um pouco essa nossa lógica de trabalhar a educação e trazermos esses problemas para a sala de aula, trazermos esses problemas para esse tipo de discussão, e, por isso, parabenizo, de novo, o peito de fazer uma iniciativa como essa, porque não é fácil, realmente. A gente trabalha com migalhos para poder, por exemplo, reunir um pessoal como nós estamos reunidos aqui para discutir uma coisa que são problemas humanos. Nós estamos fazendo isso muito pouco. E, no longo da minha palestra aqui, vai ser rápido, não se preocupe, eu saio do horário já também, eu quero mostrar para vocês a importância de questões que não são só a de formação formal. Eu sei que estou fazendo aqui uma mistura, formação formal. Mas nós podemos, devemos fazer uma coisa na nossa educação hoje em dia, que é resgatar uma coisa chamada leitura. As pessoas não leem mais, as pessoas não refletem mais, as pessoas não têm mais tempo para identificar problemas e passam a resolver problemas que não têm mais muito a ver com as questões contemporâneas. É disso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, então. Então, só para vocês terem uma ideia aí, essa fala que eu vou ter, alguns já conhecem, são baseadas nesses livros ali, Ciência, Tecnologia e Sociedade e Contexto da Educação, tecnológico que hoje está na quinta edição e que até eu não acreditava que tivesse tanta saída, mas o pessoal do Brasil começa a se preocupar com esse tipo de coisa. É impressionante que as pessoas estão... Eu dou um depoimento para vocês com meus alunos de sétima fase da Engenharia Mecânica. Não sei se eu comentei com o Matheus, acho que eu comentei, sim. Eu estou esperançoso com essas novas turmas que estão chegando, a forma de refletir, a forma de pensar nos problemas humanos. Eu não sei se também toda essa balbúrdia que aconteceu, balbúrdia no sentido, agora de usar a palavra dentro do conceito correto, que aconteceu nesse país com todas essas discussões, com todos esses posicionamentos de torcida de futebol, eu sou coxa, eu sou atlética, eu sou havaí, eu sou figuerência, as pessoas começaram a perder o conteúdo, as pessoas começaram a discutir em função de problemas que não têm nada a ver com a resolução do problema maior que é o Brasil. Nós estamos completamente confusos e acurizados, talvez tenha sofrido uma mexida pequena. Eu estou fazendo isso com uma análise de situações que eu estou vendo na minha escola. As crianças... Eu chamo criança, qualquer cara com menos de 50 anos para mim é criança. Eles estão refletindo de novo por que eles estão resgatando um pouco mais de leitura. Quando eu falo em leitura para vocês, não é com o intuito de dizer, olha, eu tenho que ficar o dia inteiro lendo. O problema da leitura não é só uma questão de conteúdo. O problema da leitura é uma questão de azeitamento intelectual. Ou seja, lubrificação cerebral. As pessoas não estão mais fazendo isso e, consequentemente, o cérebro está tão cruzando. Então, as pessoas não discutem mais, as pessoas não têm mais argumentos, as pessoas não têm mais como refletir junto aos outros companheiros, etc, etc. E isso que nós estamos querendo resgatar dentro das escolas. E isso, para mim, é interdisciplinaridade. Não venham a dizer que um curso interdisciplinar é aquele que tem filosofia, que tem sociologia, que tem matemática, que tem química, que tem não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma mescla que não funciona se o professor, e a minha conversa vai um pouco mais com os professores agora, não tiveram a epistemologia dele voltada a esse tipo de coisa. Ou seja, não adianta, e não tem mais essa de dizer, não, mas eu sou professor de física, não, mas eu sou professor de matemática, não, mas eu sou professor de engenharia, esse problema não é meu. Acabou a época de dizer que o problema é de uma área específica. Essa mescla de conhecimentos que nós temos hoje em dia precisa ser trabalhada em qualquer área do conhecimento humano. e aí vem aquela, vem de novo, aquele meu de novo apelo veemente. Leiam um pouco mais, principalmente, senhores professores. Os alunos chegam na sala de aula ávidos por discutir questões de informação, eles estão até aqui. Eles precisam de equilíbrio na reflexão dessas informações. E nós, professores, não estamos sabendo fazer isso. Acho, sim, que talvez quem esteja fazendo isso com um pouco mais de propriedade, hoje, são as mentes novas dos institutos federais que nós temos o privilégio de ter aos rodões por esse Brasil afora. Eu não vou nem entrar no método da questão de discutir se é bom que tenha mais ou que tenha menos, etc, etc. Então, voltando aqui, mais esse outro livro ali que eu vou conversar amanhã com os professores e pedir com o IP, tem aquele outro livro ali, conversando sobre educação tecnológica, e esse que eu estou tendo o prazer de lançar aqui em Paranaguá hoje, que é o de Técnico de Humano e Questões Contemporâneas, que vai ser praticamente o roteiro da minha palestra de hoje. Disseram que é errado, não é o do meio, é o de cima, mas tudo bem, vamos lá. E aí eu pergunto o seguinte, sobre o que estamos falando? Vamos começar a discutir para ver o que a gente quer com todo esse rolo que eu quero tentar fazer com vocês aqui, né? Sobre o que estamos falando? Sobre variáveis técnicas da contemporaneidade. E se eu quero falar em CTS, não me interessa muito o histórico do CTS, o que é CTS, porque é relação à sociedade. Eu tenho que entender quais são as variáveis contemporâneas que atingem a sociedade. E essas variáveis contemporâneas são de todos os alunos. Como, por exemplo, a questão energética, a questão da desigualdade social, a questão da água, a questão do tráfico urbano, a questão da migração, que hoje talvez seja um dos problemas contemporâneos mais graves. E a gente assiste na televisão, como que diz, Ah, isso não é comigo. A gente fica vendo governos fazendo muros para que outras pessoas não passem. E me falam em globalização? Globalização em termos de lucros, de comércio. As pessoas não podem se globalizar, porém as mercadorias sim. Então, essas são variáveis contemporâneas que nós temos que começar a analisar com os nossos alunos, principalmente porque nós não podemos legar para uma geração, inclusive, que nem nasceu as, desculpe a expressão da palavra, as cagadas que nós estamos fazendo com o processo civilizatório contemporâneo. Então, é disso que eu quero conversar com vocês quando eu estou falando sobre equação civilizatória. A tecnologia me dando o problema aqui. Outra coisa, nós estamos falando aqui, não sei se é o volume, Outra coisa, essa expansão do CTS para uma nova equação civilizatória. É disso que eu estou querendo conversar com vocês. O CTS é muito mais amplo do que nós simplesmente acharmos que nós temos que adaptar a ciência e a tecnologia a uma sociedade que nós temos aí. Ao contrário, nós temos que adaptar essa sociedade a um excesso de tecnologia que nós estamos desenvolvendo. e aí volta de novo aquela minha pergunta. Para quê, por quê e para quem? É isso que as escolas precisam começar a desenvolver agora, sob pena de nós deixarmos essa agonizada aí completamente perdida com o excesso de informação e com a falta de reflexão. E não adianta nos irmos com esse, essa simples desculpa que a gente geralmente tem, principalmente nas questões. Ah, essa agonizada não quer mais nada com nada. Eles querem tudo com tudo e nós é que não estamos sabendo aprendê-los. Portanto, pós-graduandos, doutorandos, mestrandos, guiandos da vida, é isso que nós precisamos desenvolver. Não é fazer uma pesquisa, depois fica todo o chão, eu fiz uma pesquisa, daí enfia essa pesquisa lá numa plateleira. Talvez seja isso que a sociedade nos fobre. Nós temos que começar a transformar isso em atuação. Quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu vou fazer um problema, a pergunta que eu devo fazer é por quê, para quê e para quem. São essas questões que eu quero discutir com a equação civilizatória e isso para mim é CTS. CTS não é desenvolver ciência e tecnologia para atender a empresa. Também é. Mas as pessoas confundem achando que a gente forma mão de obra na universidade ou nos institutos federais para atender a demanda da empresa. Não. Nós estamos fazendo isso para atender a demanda da sociedade e principalmente do desenvolvimento humano. São essas questões que nós temos que trabalhar em CTS. Daí, a responsabilidade da educação em todos os níveis. Da educação infantil ao ensino superior e na educação tecnológica especial. Para me dar a impressão que essa é uma preocupação latente aqui em Paranaguá. É começar a descobrir os problemas locais para depois expandir os problemas mais amplos. Mas para isso, nós temos que atender também a educação infantil ao ensino superior e na educação tecnológica especial. São essas questões que eu quero discutir com vocês. E principalmente a sobrevivência da sociedade humana. E vocês não vejam aqui um pessimista, não. Muito pelo contrário. Se eu estou aí ainda por esse Brasil afora, por esse mundo afora, eu estou com 65 anos. Poderia estar aposentado com seis, há seis anos já. Moro em Florianópolis, na frente da praia de ingleses. Se eu estou por aí ainda porque eu acredito piamente, e aí volta aquela palavra esperança, que essa godizada vai dar um nó nesses problemas todos que nós temos ali, desde que nós consigamos devolver a reflexão a essa godizada. Esse é um problema sério da educação. Então, indo para frente, a sobrevivência da sociedade humana. Para quem estamos falando? Para professores de todos os níveis e áreas. Volto a insistir, não tem mais a responsabilidade de um ou de outro de dar jeito de uma determinada área. Essas áreas estão todas imbricadas. Eu não estou dizendo que o matemático, por exemplo, deve ser um profundo conhecedor de filosofia, mas ele jamais vai conseguir trabalhar com a matemática se ele não tiver noção do que é filosofia, sociologia, dentro do trabalho que ele desenvolve na matemática. E vice-versa. Então, são essas questões que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. isso é interdisciplinaridade. É a epistemologia do professor. Não é ficando fazendo um curso ali, não, porque aqui no nosso curso nós temos física, nós temos matemática, nós temos química e as áreas se conhecem. Não existe. O nosso cérebro é muito mais amplo do que esse reducionismo de achar que alguém pode ser específico só para uma determinada área. Claro que vai. Eu não vou deixar de saber mecânica dos fluidos, por exemplo, transferência de calor, sendo engenheiro mecânico, mas não é por isso que eu não vou entender as questões sociais dentro desses problemas que eu desenvolvo. Por exemplo, eu dou aula de mecânica dos fluidos, ou termotinando. Quando eu vou ensinar para os meus meninos como é que eu chego no interruptor, ligo no interruptor e a luz se acende, eu não simplesmente não vou mostrar para eles o efeito técnico disso aí. Eu começo com eles lá em Santa Catarina, por exemplo, lá dentro da mina de carvão em Tubaque, em Criciúma, até o transporte do carvão para Criciúma, para ver como é que esse processo intálpico vai funcionar para transformar a energia química do carvão. Com isso, eu discuto com eles também o que acontece com aqueles trabalhadores que estão lá se arrebentando, recolhendo o carvão para que nós possamos ter esse conforto dentro de casa. Isso é CPS. E os meninos ficam grudados. Uma aula que você passa, por exemplo, de uma mina de carvão até a lâmpada da sala da sua casa. Você passa pelo sistema de transporte. Como é que o processo de moagem do carvão acontece? Como é que se transforma em energia química em energia potencial? Em energia... Por aí vai. É isso que eu chamo interdisciplinaridade. Agora, claro que para isso você tem um pouco mais de trabalho. Mas você tem muito mais tesão como professor. Você está lidando com vida. Você está lidando com gente. Você está lidando com processos humanos. E não aquela coisa canônica. Aquela coisa absolutamente lineária que a tecnologia ou a técnica é feita para a ferramental para nós transformar a nossa vida, etc. Tudo é uma conjuminação. Isso para mim é interdisciplinaridade. Seguimos ali. Para quem estamos falando? Para isso principalmente. E, atenção nas aspinhas que eu coloquei aqui. Para todas as pessoas sejam de esquerda ou direita e que vislumbrem adotar uma ideologia a favor da vida. Vamos acabar com essa ferramentalidade. Não, você é de esquerda, você é de direita, você é de lado, você é de baixo, você é de cima. Nós vamos morrer tudo abraçado. se nós não dermos pode parecer forte isso, mas se nós não dermos conta de pensarmos num processo civilizatório onde a vida vem em primeiro lugar, nós vamos morrer tudo abraçados. Então, o próprio capitalismo hoje em dia está dando um tiro no pé. Por quê? Ele está acabando com os empregos e acabando com os empregos nós estamos acabando com o consumo, acabando com o consumo, nós estamos acabando com a riqueza, e por aí vai. Então, são essas questões que nós temos que discutir hoje sem aquele passionalismo de eu sou do Havaí ou sou do Figueirense. Você nem sabe o que é esse, mas tudo bem. São essas questões que eu quero discutir com vocês. Então, vamos acabar um pouco com o que é. É óbvio que a pessoa tem sua ideologia de vida fundamentada em certas teorias, etc, etc. Mas isso não pode nos cegar ao ponto de estabelecermos uma competição tão idiota que nós estamos fazendo a civilização contemporânea um sacro. E nós temos que ter um cuidado muito extenso com isso. Então, repito, para todas as pessoas sejam de esquerda ou direita e que deslubrem adotarem a ideologia da vida. Sigo aqui. Para que estamos falando? Primeiro, para quebrarmos o paradigma de uma sociedade desigual, calcada na avidez do núcleo do consumo? Daqui a pouco não vai mais ter o que consumir. Vocês já se atentaram para o problema do petróleo? As escolas já pararam para pensar nisso? Por que é que nós ficaramos desenvolvendo uma porrada em coisa? A hora que faltar energia é que nem faltar comida. Morde todo. Os processos param todos. Ou vocês acham, e agora vou ser um pouco irônico, que está todo mundo preocupado com a democracia na Venezuela. Ah, está lá o Trump preocupado. Que se preocupou com o quê? Aquele pessoal tem passado. Eu queria ver se a Venezuela estivesse dormindo em cima de esterco e não de petróleo. Então, gente, vamos deixar de serem iludidos e deixar... O processo civilizatório atual é absolutamente cruel. as pessoas e mais a questão do petróleo vocês sabem que a demanda do petróleo está num ponto tal que nós estamos num ponto de consumo máximo. O pessoal diz ah, mas vai acabar daqui 40 anos. Mas não é que vai acabar daqui 40 anos. Quando começa a diminuir a possibilidade de se consumir o petróleo vários processos vão para o espaço. Ou seja, o ser humano é formado por 90% de água. A hora que começar a faltar 15% dessa água no corpo humano você não vai morrer ainda. mas você vai ficar desdelatado. Não é diferente do processo energético no mundo contemporâneo. E vai haver uma videz tão grande pela questão do petróleo que as guerras e essas coisas todas vão se multiplicar. Ou vocês acham que esse processo político que acontece no mundo hoje é simplesmente porque tem um descontrole psicológico das pessoas? Não! É busca desse sistema homogêneo. E quem pode mais chorar menos? Então, são essas questões que eu estou querendo chamar a atenção de vocês e se nós não quebrarmos esse paradigma de uma sociedade desigual calcada na videz do lucro e do consumo nós vamos ter problemas imensos aqui pela frente. Muitos dizem não tem nada que me conheço minha área é outra. Eu volto a insistir cuidado com essa frescura de minha área é outra. Nós somos antes de mais nada professores. Não estou dizendo que você vai jogar a bacia a água e o nenê fora. Você tem que ter o teu comprometimento com a tua especialidade. Óbvio! Mas você não pode ficar cego a essas outras variáveis contemporâneas que mais do que nunca influenciam o teu projeto de vida. E aí quando eu falo em CTS de novo é disso que eu estou falando. Não é que eu tenha abandonado o CTS é absolutamente alguém aí me mostrou um litrinho vermelho que tinha meu aí que é exatamente falando em CTS. O que eu estou falando agora de equação civilizatória é simplesmente uma expansão para questões mais amplas do que CTS. O que o CTS trouxe para nós em muitas situações? O tal de CTS mais I CTS mais I mais A CTS mais X porque ele não estava dando conta então as pessoas começam a falar em ciência, tecnologia e sociedade mais ambiente. Mas o que? Ambiente não tem nada a ver com a ciência e a tecnologia. Então são essas questões que eu estou querendo ampliar um pouco não tirando a importância do aparecimento de CTS lá na década de 70 que quis tornar a ciência um pouco menos rara mostrar para as pessoas que a ciência é um construto humano e por isso que apareceu o CTS e por isso que agora a gente está tentando expandir um pouco isso aí. Outra coisa eu vou me apurar aqui um pouquinho para nos darmos conta da finitude da terra parece que as pessoas não estão se dando conta disso vamos consumir toca-lhe o pau o celular de hoje amanhã já não funciona mais vai para o lixo celular que outros faziam bebê hoje tem um que faz bebê então não posso mais ficar com aquele porque a minha tribo não vai me aceitar e as pessoas estão completamente iludidas com essa espécie alucinada que eu sou isso são essas questões que a gente tem que depois obviamente tratar com um pouco mais de profundidade para ajudarmos no equacionamento da escandalosa desigualdade social da humanidade enquanto nós não resolvermos isso você pode encher a rua de policial a violência só vai aumentar mas é uma questão tão óbvia e que as pessoas não se dão conta ou não se acham por exemplo que a gente vê na prisão que todo mundo chora nossa eu inclusive ganhei o prêmio da fotografia mais linda aquela criancinha morta na saída do mar lá tudo mundo se emociona o que vocês fez do que é aquele problema migratório que acontece hoje da África para a Europa porque todo aquele problema aquele rebu que acontece na política europeia em função do êxito do que acontece da África em isolação europeia porque as pessoas que estão na África não vão ficar olhando logo o tempo e dizer ah que o pessoal lá na França lá na Inglaterra lá todos estão gozando com a tecnologia como eles são felizes clap 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 nós vamos ficar aqui bem comportadinhos são essas questões brutais que a gente tem como saber que não são questões de carochinha que a gente precisa ver na televisão eu tive agora na Espanha para discutir exatamente o que estamos discutindo aqui eles estão apavorados com essa questão ou eles abrem essa questão da migração ou vai haver um conflito não é conflito médico mas um conflito humano para a sociedade contemporânea de proporções absurdas ou você acha que a Europa foi lá e sugou tudo da África tirou todas a matéria-prima e daí diz ah vocês são incompetentes não funciona não funciona mais assim é a mesma coisa que está acontecendo no México e nos Estados Unidos podem criar muro o quanto quiserem é inexorável esse processo se as pessoas não repensarem nesse equacionamento de desigualdade social da humanidade e veja não é não estou aqui dando umas de politicamente cobrado não absolutamente é uma questão de sobrevivência sendo bem egoísta mesmo se nós quisermos sobreviver nós temos que equacionar essa escandalosa equação de distribuição de renda no Brasil para quem acompanha a televisão acompanha os noticiários esses dias teve a reunião de Davos nós tivemos a escandalosa a escandalosa até termino a introdução desse livro que estão lançando hoje porque eu estava terminando de escrever a introdução e escutei no rádio 26 pessoas físicas dominam 60% da riqueza do Globo Terrestre esse processo civilizatório quase não acerto alguns dizem não isso é meritocracia os caras conseguiram isso ah por favor então são essas questões que nós temos que começar a ter coragem inclusive de trazer para dentro das salas de aula claro o poder hegemônico não quer isso por isso eu vou fazer escola sem partida escola não sei o que para que essas pessoas não discutam esse tipo de coisa bom faremos por aqui para que estamos falando então eu falei para quem porque etc aquela pergunta que eu fiz no começo para que estamos falando para não confundirmos desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano que vem esses discursos às vezes oh mas veja lá nos Estados Unidos que desenvolvimento tecnológico veja como eles são mais não é verdade tem muita contradição social também claro que tem países muito mais desenvolvidos mas nem não é só aquela questão tecnológica é por um processo social desenvolvido em função dessa tecnologia me sopa vamos a enfrente tudo bem falei disse rolei mas o que a gente pode fazer para isso óbvio que eu não tenho receita mas eu vou dar algumas dicas que a gente pode tentar fazer dentro da nossa formação extra formação formal por exemplo sem ser para mestrado doutorado pós doutorado pp doutorado idade doutorado caceta é 4 formação nossa e aí vem o que eu quero discutir com vocês hoje veja não estou sendo sarcástico é óbvio quanto mais formação se tiver também a parte formal é importante mas se você esquecer essa paralela pode pegar suas teses e enfiá-la na prateleira tá então constante aprimoramento docente dos diferentes meios de formação professor que não lê não acontece como é que você vai ter massa encefálica se você não lê primeiro ponto ah não eu vi isso todos os sites uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa a leitura insisto é azeitamento mental ou você não sai ah vou correr porque eu corrupção etc é a mesma coisa com o cérebro se você não exercitá-lo ele vai cancrozado e a hora que ele cancrozado não tem quem tire o cancro ali de dentro então as pessoas não se dão conta que a leitura ajuda inclusive nas próprias disciplinas técnicas vai ver se você não vai ter muito mais facilidade de resolver problemas de matemática de física seja lá o que for a hora que você tiver esse azeitamento mental através da leitura então essa é uma coisa que nós temos que recuperar eu até tinha trazido uns 20 livros que eu ia recomendar para vocês mas depois quem tiver interessado entra naquele site que eu vou deixar aqui com o Matheus www.nepete.usk.br que nós temos vários livros com esse tipo não de autoria nossa mas de autores que a gente indica para que as pessoas se dêem conta um pouquinho dessas questões contemporâneas mas eu vou em frente aqui então incentivo a leitura crítica vejam bem esse ponto aqui de diferentes pensadores não fiquem só num como se aquele fosse a verdade aí que a gente cai no cavalo daí a gente fica só meio roubado porque eu sou marxista ah não mas não é marxista nem vem conversar comigo que isso é bobagem é óbvio que o conhecimento vai sendo obtuso em função disso não porque você não tem uma uma ideologia que você possa ter mas você tem que ter uma ramificação de pensadores que possam fazer com que você tenha o seu juízo de valor é o que não está acontecendo no Brasil hoje as pessoas leem um determinado idioma ideológico e não tem mais em casquetona tem mais conversa com essa pessoa que está completamente defasada do que acontece no mundo contemporâneo então são essas questões que eu quero colocar aqui com bastante veemência incentivo a leitura crítica de diferentes pensadores com foco nos conhecimentos e situações concretas da sociedade contemporânea sigo com as atitudes a serem tomadas para adiantar um pouquinho tudo que eu estou falando aqui políticas públicas consistentes que permitam estabelecer um ensino público estatal laico e gratuito para todas as classes sociais parece que tem um país abaixo do Equador que está fazendo exatamente que é assustador e nós ficamos dizendo o que vai dar ó senhor já fizemos a cagada eu acho que agora eu estou falando cego não quero falar bonito não mas agora nós temos que nos redimir disso e para nos redimir nós temos que trabalhar muito com menos verbos com mais tesão de trabalhar um pouco a educação que essa pesada que tem porque quem vai pagar esse preço é essa gurizada que não tem nada a ver com as besteiras que nós fizemos então nós temos que nos redimir tentando entender um pouco esse processo alucinante que nós estamos vivendo processos interdisciplinares efetivos que possibilitam o conhecimento do mundo e que vivemos na relação indissociável entre a sociedade e a sua produção cultural e tecnológica eu estou sendo veemente nessa questão de processos interdisciplinares mostrando que não são associações de disciplinas numa grave curricular são epistemologias de professores que começam a impensar o mundo de uma forma mais holística nós temos um volume de controle chamado globo terrestre que para quem entenda de termodinâmica sabe muito bem que nós temos um processo entrópico complicado o que é entropia? bem rasteiro na definição é o bagunçamento de moléculas e nós estamos bagunçando cada vez mais essas moléculas e esse volume de controle daqui a pouco daí não tem conserto então são essas questões que eu estou chamando a atenção e não de forma pessimista não de forma alarmista é diferente vamos prevenir para não ter que consertar e mesmo assim por mais otimistas que nós sejamos assim um dia mais que seja de milhões de anos nós vamos para o saco não tem saída é uma questão lógica nós estamos exaurindo a matéria-prima que nós consumimos cotidianamente por mais que nós tenhamos cuidado com a água por mais que nós tenhamos cuidado com a água com a energia ela vai dar um jeito de acabar veja eu fui dar uma palestra em São Paulo semana passada não é mais quando é que foi e foram me buscar no aeroporto de Cabo nós passamos pelo lado do rio da merda chamada e o que nós fizemos o motorista e eu fechamos o bariz e passamos passamos um rio dentro da cidade mais importante do Brasil passando com merda e as pessoas olham e dizem não mas alguma coisa vai acontecer é disso que eu estou falando gente lá na Universidade da Santa Catarina nós temos lá um conceito que tem um riozinho também merda que passa no meio da universidade e que tem o lado rico que é onde fica as engenharias e o lado pobre onde fica as ciências sociais etc e tal verdade? eu trabalho nos dois lados mas tenho que passar o rio de merda todo dia então o que acontece ali? daí você vai naquelas aulas sobre ecologia não sei o que não sei o que e dentro da universidade tem um rio de merda então gente é disso que eu estou falando estou sendo irônico mas ao mesmo tempo estou sendo realista nós temos que repensar esse modelo civilizatório contemporâneo insisto não é para ser politicamente correto eu estou preocupado porra nenhuma eu estou querendo sobreviver e para nós sobrevivermos nós temos que tomar atitudes em que nós comecemos a entender esse processo civilizatório essas variadas contemporâneas para ao menos minimizar esse processo que é inexorável então quando eu falo em equação civilizatória é disso que eu estou falando mas vamos em frente tem muita coisa pior ainda para ver não é? então atitudes a serem tomadas ainda alfabetizar científica e tecnologicamente todas as pessoas começar a ensinar para as pessoas inclusive os efeitos desse troço que ele dá na mão aquilo eu também adoro uma vez que eu estou criticando vocês já pararam para pensar o que isso significa? as pessoas estão absolutamente loucas com isso as pessoas não sabem se sair de casa sem isso aí é como sair pelado aliás teve uma propaganda da Chevrolet não sei se vocês chegaram a ver que o cara sai na rua e quando viu que esqueceu o celular ele voltou nu para casa como quem diz eu preciso do meu celular é disso que eu estou querendo conversar que os meninos as crianças não é fácil não é fácil é um problema terrível eu falei não sei para quem tem um livro muito 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 enigmático que me preocupou muito chamado ID amanhã para os professores lá a gente vai conversar mais sobre livros eu vou passar com mais características essas referências bibliográficas é uma pesquisa que uma psicóloga já fez nos Estados Unidos com aproximadamente 10 milhões ou 11 milhões de jovens nascidos a partir de 1992 eles estão tanto que eu li o livro que eu comecei a mudar minha narrativa com meus alunos de primeira fase na engenharia eles não estão mais falando a linguagem eles estão olhando para nós dizendo o que estão falando e nós não estamos nos dando conta é outra narrativa é outra lógica e a primeira tendência que nós temos é a primeira tendência bate o celular presta atenção na aula para que aula esse é um dos problemas leiam esse livro e vocês vão ver o quanto nós temos que mudar em termos de educação não para o nosso efetivo comprometimento agora estou dando uma aula muito melhor os alunos estão querendo um pouco mais de afago um pouco mais de atenção é um pouco mais de vir aqui vamos discutir esse problema impedir comitê vamos e não é aquela montoeira de matéria que passe no quadro e depois ela diz o seguinte agora vamos fazer uma prova ah você tirou 6,46321 eu não sei para que a gente de médio conhecimento mas é mais ou menos isso mas como professor era para tirar 6,462 e nós continuamos fazendo isso como se o mundo tivesse para eu vou lá eu estou fazendo troço agora aqui um pouquinho é aquela mesma coisa de você fazer uma prova com consulta sem consulta hoje eu gostaria de entrar nesse tipo de discurso se a gente ia ficar aqui a noite inteira eu e o professor Teixeira com quem escrevi vários livros nós fazemos uma prova com os nossos alunos que é um concurso de cola a melhor cola a melhor cola é a melhor nota o que essa agonizada estuda e aprende se não tem dúvida porque eles tiram aquela sanfoninha de papel de bolso ou então é um maior barato e eles dizem para uma professora eu estou lucrei uns o outro para fazer cola então é claro eu estou fazendo algumas histórias assim falhadas podem ser de outra forma mas o que nós temos que fazer gente é trazer os nossos alunos para o aconchego da reflexão é isso isso é CTS CTS é começar a discutir problemas contemporâneos com os nossos meninos não os taxando de incompetentes você não sabe isso você não sei o que é chamá-los na situação de dizer os problemas do mundo quem tem que resolver são vocês eu sempre digo para os meus alunos de engenharia o seguinte muito mais importante do que resolver problemas é identificar problemas quem tem memória é computador nós temos que ter raciocínio então para resolver lá uma integral para resolver lá um limite uma derivada isso aí é técnica de treinamento agora entender para que eu vou utilizar esse tipo de coisa que é o grande problema epistemológico que nós temos mas eu desviei um pouco porque é tudo uma loucura essa coisa de educação é uma coisa para eu então só para continuar aqui com a minha didática gerar e disponibilizar constantemente conhecimento sobre as variáveis contemporâneas que influenciam o comportamento do processo civilizatório atual modificar a concepção curricular fechada para permitir uma educação mais criativa e libertadora isso aqui que nós estamos fazendo aqui por exemplo essas discussões claro que eu estou feliz de ver a imensidão de gente que tem aqui mas de repente dentro dos institutos pequenos comitês de começar a discutir coisas contemporâneas eu já vi dez professores e dizia olha vamos fazer o seguinte uma reunião deixa eu dizer mais de tempo professor eu sei complicado agora vou dar um depoimento para vocês eu tenho três turmas de graduação primeira fase sétima fase e depois uma de pós-graduação lá na eu tenho 160 alunos por semestre toda aula vocês não vão me acreditar porque às vezes eu não acredito toda aula que eu dou por exemplo em introdução em engenharia ou tecnologia e desenvolvimento que são disciplinas obrigatórias na engenharia mecânica em toda aula os alunos ao final da aula são obrigados a fazer uma resenha de ao menos uma página sobre as discussões da aula a princípio eu vou dizer claro eu corrijo todas coloco observações e entrego para ele na outra aula deixa eu dizer mas onde é que você acha tempo é uma delícia ver o que o casado escreve é uma delícia é uma delícia claro você tem que dar umas de champilhão porque o que vem de erótipos também não é fácil mas por que que eu estou chamando a atenção desse tipo de coisa pessoal na hora que você está escrevendo na hora que você está escrevendo o processo cognitivo é diferente existe uma questão neurológica que transmite esse movimento para o teu cérebro que ajuda na compreensão de determinados conceitos tem um livro chamado geração superficial o que a internet tem feito conhece o que a internet nesse livro eu cito ele numa das crônicas o que a internet tem feito com os nossos cérebros do Nicolas K onde ele trata exatamente dessas questões que eu estou falando aqui mas vocês vão dizer para mim como é que eu vou ter tempo para fazer isso sobre matemática tire uns 30 minutos do teu tempo ali areje a cabeça dos meus meninos agora chega de matemática chega de física vou ter 30 minutos para discutir problemas o que você está fazendo em casa a gente não tem ideia do que é essa interdisciplinaridade de trazer os alunos a entenderem que eles vivem e que a escola não é aquela coisa canônica inodora onde funciona de um jeito aqui dentro e lá fora é outra coisa são essas questões que eu estou chamando atenção e sair desses currículos fechados quem que determina os currículos de um processo de ensino em qualquer país do mundo não estou falando do Brasil só é o poder hegemônico ou seja eles têm que ser adestrados ou seja pensar é perigoso então são essas questões que eu estou chamando atenção e que para mim CTS surgiu para isso se você for ler o livro do Thomas Kuhn lá em 1970 quando ele falava da estrutura das revoluções científicas ele queria mais ou menos dizer isso ele queria dizer que a ciência a tecnologia não é essa coisa inalcançável por todo mundo não ele é um construto social ela é reunida com a sociedade então são essas questões que eu estou querendo resgatar quando eu falo em equação civilizatória já estou terminando fique tranquilo enfatizar a importância dos professores aí vem compreender o processo civilizatório contemporâneo e as características da revolução 4.0 que já está aí muita gente vai perguntar ah professor o senhor vai falar sobre a revolução 4.0 sobre a inteligência artificial não vou especificamente falar sobre isso eu vou te pedir para você ler três livros sobre isso que vocês vão entender o que está acontecendo no mundo contemporâneo um deles ainda tem açougue que é o homo sapiens vocês já leram? se não leram leiam qualquer um de vocês não interessa a área que vocês estão fazendo outro se chama 21 lições para o século XXI de um cara chamado Arari que é o mesmo autor do homo deus e outra é para onde nos leva a tecnologia de um cidadão chamado Kevin Kelly eu vou amanhã quando for conversar com os professores eu vou repassar todas essas literaturas porque nós temos que começar a entender esse processo mas temos que saber o que é a Revolução 4.0 mas não dizer olha que maravilha como ela funciona legal nós vamos ter inteligência artificial nós quase não vamos fazer mais nada inclusive nem trabalhar não mas ter emprego essas questões vocês não pensem que essa loucura do desemprego aqui no Brasil é só uma questão econômica é uma questão tecnológica esse que é o grande problema que nós temos eu estou falando no Brasil porque eu voltei agora da Espanha na Espanha quase 40% dos jovens entre 18 e 29 anos são desempregados ok? vocês já ouviram falar na fábrica escura? é uma caixa preta entra matéria-prima aqui e sai o produto aqui e sabe quantas pessoas trabalham lá dentro? nenhuma e o capitalismo que beleza agora não precisamos nem pagar funcionário vai vender para quem? quem vai começar a comprar essas coisas? ou seja são 3 ou 4 engenheiros lá dirigindo alguns softwares e a fábrica funciona inclusive sem luz por quê? por isso que se chama fábrica escura e todo mundo foi um gloriado imagina aqui trabalhavam 1.200 cara agora não precisamos mais de ninguém inclusive os produtos saem mais perfeitos porque o Corinthians não perdeu naquele dia daí os funcionários vão mais alegres e vão... é verdade fábrica escura então são essas questões que eu quero discutir com vocês da civilização 4.0 e para nós discutirmos e entendermos tem que ler e não só ficar pegando pesquinha dos sites da internet que ali não tem muita reflexão qualquer porcaria que vem a gente aceita né? bom estabelecer prioridades efetivas em estudos fortemente calcados nas questões contemporâneas técnicas e humanas em todas as áreas do conhecimento e finalmente ter como premissa que as novas variáveis do mundo real fortemente calcadas no desenvolvimento tecnológico não podem nos acantonar abedrontados como humanos nesse alucinante processo civilizatório eu não sei se... eu acho que tio é... aí eu digo para vocês o seguinte é isso que eu escrevi aqui eu estou discutindo isso aqui mas esse livro aqui não é o que eu penso das coisas são muito mais indicações de leituras para a gente entender esse processo todo que eu estou colocando para vocês aí e então para rebater certas questões eu vou pôr essa provocação muito rápido e não tem ordem de pluralidade aí eu estou colocando para vocês seis questões contemporâneas que se nós não resolvermos a curtíssimo prazo nós vamos ter muito problema para resolver a longuíssimo prazo como por exemplo a questão energética essa é fulgral eu o que me assusta é que as pessoas não estão cansando disso claro o poder hegemônico tá veja veja onde é que tem os grandes conflitos mundiais Iraque Venezuela ah a Comunistão com excedência todos deitados em cima do petróleo e agora nossa nós estamos premiados porque nós tivemos a infeliz ideia de descobrir o pessoal e obviamente vocês viram tudo o que aconteceu para que isso vá lá para as grandes multinacionais não e não vem dizer ah mano a gente nem sabia é isso aí o nosso petróleo que era para a saúde e educação tá indo para a Shell para a Exxon etc mas eles são muito mais eficientes em fazer lucro petróleo é de quem é nosso está ali no nosso chão mas nós temos que dar para as grandes multinacionais porque elas sabem gerir e segue o barco a mobilidade urbana esse é outro grande problema que nós temos mas não é mobilidade só de automóveis na rua não é mobilidade no mundo de pessoas irem virem etc etc porque a globalização é muito boa em termos de mercadorias em termos de pessoas é uma catástrofe veja se você quiser visitar os Estados Unidos você tem que apostar até todo o imposto de venda vacina etc mas agora eles podem vir para cá quando quiserem não precisa mais disso mas precisamos ou seja vou nem entrar nisso aí o consumo exacerbado as pessoas estão consumindo 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 sem ter ideia de que a terra é finita outra coisa a desigualdade social e a contaminação ambiental deus exemplos bem estridentes do rio Tietê lá de Florianópolis para dar alguns por exemplo quem conhece Florianópolis é que lá talvez seja um dos lugares mais lindos do mundo mas não entanto nós estamos acabando ela está dilacerada porque você passa na beira mar ali o mar ali todo podre você vai não sei aonde eu não sei o que nós estamos fazendo realmente e as pessoas estão imóveis porque acham que isso é uma questão inexorável em função do progresso inclusive tem gente que diz pô nossa cidade agora está progredida olha só o congestionamento que você trouxe aí verdade as pessoas inclusive a autoridade diz pô agora chega às 6 horas cara ninguém mais se morre nessa cidade olha só o que nós progredimos isso e finalmente a ideologia de vida coloquei ali como uma das variáveis que nós temos que pensar enfim eu quero dizer para vocês vamos repensar esse processo civilizatório e para repensarmos esse processo civilizatório nós só temos uma saída educação mas uma educação não escolástica só de ficar com aqueles emendas daqui emendos porque quem me disse que eu devo trabalhar com minhas crianças e com meus jovens eles estão sedentos por entender de vida eles estão preocupados com o que eles vão enfrentar daqui 10 anos 15 anos ou seja lá o que for e cada vez esse intervalo de tempo diminui mais muito obrigado obrigada professor nós gostaríamos de agradecer as nossas intérpretes as nossas intérpretes de Libras Alana Mara Gomes Renata Braga e Caroline Martins que contribuíram de forma muito importante para a inclusão no nosso evento agradecemos a brilhante palestra do professor Walter Basso gerando importantes inflexões e nesse momento os participantes que quiserem fazer perguntas ao professor devem levantar a mão que a gente tem microfone sem fio disponibilizados nos corredores então é só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês olá professor parabéns pela palestra o professor colocou e numerou ali muitos pontos na discussão em todo ponto assim que eu uso um esporte em rotas de conversa por exemplo seria a superpopulação o professor queria falar sobre isso obrigado essa questão da superpopulação é outra variável importantíssima que a gente tem que saber lidar mas o problema que acontece na terra hoje em dia é muito mais opressivo em termos de políticas em relação a essa população do que deter o crescimento populacional eu não sei também o que vai dizer isso porque geralmente quando existem políticas de de controle de natalidade geralmente é para cima do pobre vamos acabar com a reprodução lá no morro porque a burguesia aqui tendo dinheiro vai fazendo o que que vem entender veja eu não estou querendo ser sarcástico com isso mas a hora que tivermos políticas de distribuição de renda nesse país nesse país nesse mundo principalmente com mais eficiência essa questão vai ser automaticamente resolvida porque as pessoas terão mais educação tendo mais educação elas vão se reter um pouco mais em termos de reprodução até um ponto tal que se tem o equilíbrio entre população e alimentação e obviamente possibilidade de ter uma uma vida digna né o que se faz hoje em dia esse absurdo é que por mais paradoxal que possa parecer com essa exorbitância de tecnologia que nós temos cada vez a pirâmide fica mais pontuda do que dei esse exemplo de Davos onde 26 pessoas físicas então são essas questões que nós temos que resolver muita da produção de alimento no mundo é jogada fora por causa da questão comercial então claro que nós vamos ter que pensar na questão do controle da natalidade agora esse controle que é uma das variáveis preocupantes da nossa equação civilizatória também vai ser vai sendo resolvido em função de outras variáveis que forem sendo resolvidas no tempo como por exemplo distribuição de venda como por exemplo uma educação mais efetiva etc, etc, etc indiretamente indubitavelmente claro que a gente vai ter que lidar com isso aí mas a hora que tiver que lidar com isso aí eu tenho a igualdade intelectual que você tem que é que ele tem para que a gente vocês querem mandar uma pergunta aí pessoal porque geralmente as políticas vem de cima para baixo vamos começar claro lá uma palavra vamos começar a castrar aquelas pessoas para que elas não reproduzam enquanto nós somos bem sucedidos nós a classe privilegiada podemos reproduzir nossos filhos porque nós damos educação porque vem as seguintes as contradições nós podemos reproduzir nossos filhos porque nós podemos alimentá-los educá-los dar saúde etc eles dão porque essa discriminação que tem que acabar agora realmente é um processo complexo sem dúvida água pronto estava ficando melhor um petróleo para desinteressar fazer pergunta a gente esquece não se não tem mais perguntas eu só vou provocá-los mais uma vez boa noite professor tem uma aqui atrás aqui eu não vou lá atrás porque você estava aqui na frente eu vou lá escondidinho mas vai fala boa noite fala primeiro lugar parabéns aí pela palestra quero dizer que me identifico muito com a tua trajetória porque eu também sou engenheiro de formação e matemático e pesquisador na área de ciências humanas e educação então assim muitas das inquietações que você coloca para a gente que são muitas e a gente sai de uma palestra como essa muito motivado a aprofundar um pouco mais nossas discussões inclusive entre nós professores também estão na minha cabeça e seguiram sendo construídas na minha trajetória acho que muito parecido com a tua bom aí a minha pergunta é mais especificamente em relação a um tema que você abordou que é a questão da interdisciplinaridade voltado para um uma política educacional na verdade que nós temos dentro da rede federal eu sou professor do instituto aqui no campus que é o ensino médio integrado eu queria que você refletisse um pouco e falasse um pouco sobre como você enxerga esse processo então o ensino médio integrado ele é pensado como uma iniciativa na verdade que talvez seja a única no mundo de integração entre saberes científicos ou saberes chamados propedeuticos e as ciências técnicas e essa integração essa forma de articular essas duas coisas no ensino médio integrado está colocado pelo menos do ponto de vista curricular de uma forma que fica muito difícil entender isso lá na realidade da sala de aula no dia a dia das escolas e isso acaba sendo interpretado como interdisciplinaridade essa integração entre esses dois campos acaba sendo interpretado por nós professores como interdisciplinaridade muitas vezes ou até como um método pedagógico como a famosa pedagogia de projetos então a gente precisa dialogar entre nós professores eu que sou da matemática por exemplo com professores das áreas técnicas e tal a gente implementa um projeto e às vezes a gente interpreta que a falta disso desses diálogos desses projetos é o que causa a falta dessa integração dessa articulação entre saberes científicos e conhecimentos técnicos e me parece que a tua palestra apontou um pouco para isso e o que eu entendo da integração curricular é um pouco mais ampla do que essa interdisciplinaridade esse simples diálogo ou essa simples multidisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento e por isso fica muito mais difícil a gente colocar em prática e implementar essa ideia ou essa proposta curricular que é o ensino médio integrado então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso eu vou comentar é para iluminar as nossas práticas eu vou comentar muito rapidamente porque daqui duas semanas eu tenho uma aluna do Instituto Federal de Campo Rio que vai defender a tese de doutorado dela exatamente trabalhando não a questão do ensino médio integrado mas do direito do que o nosso estudante deveria ter de não precisar pensar em profissionalismo enquanto ele faz os seus estudos básicos ela defende essa questão porque geralmente a questão do ensino médio integrado também tem a coisa propedeutica e também a coisa profissional do que o cara possa associar esse tipo de duas coisas então é uma coisa bastante complexa eu recomendaria até que você depois me inscrevesse que eu te mando a tese doutorada dela que está brilhante ela vai defender daqui duas semanas e que ela fez um profundo estudo em todos os institutos de Santa Catarina porque essa questão eu não vou fazer juízo de valor aqui porque essa questão do ensino médio integrado também tem muitos furos em função de uma questão que se procuraria resolver e na realidade está resolvendo pouco na minha interpretação do trabalho que eu estou desenvolvendo como orientador dela então eu não vou eu não vou não vou emitir um juízo de valor aqui agora eu te digo o seguinte essa questão é muito complexa também em função de que isso não é efetiva a interdisciplinaridade também entende? na minha avaliação eu acho que todo estudante independente de ser de instituto de qualquer até os 14, 15 anos ele deveria ter o direito de estudar sem a preocupação por exemplo de se formar por um determinado ritmo e para isso obviamente o Estado deveria dar possibilidades para que isso aconteça agonizado hoje tem que começar a trabalhar tudo com 12, 13 anos porque tem que ajudar na estrutura da casa etc, etc então são questões muito mais complexas de serem discutidas eu gostaria que inclusive tem que colocar em contato com a Letícia porque eu acho que isso é um problema extremamente importante e que tem que ser atacado com aprofundamento teórico mesmo eu não vou querer te dizer qual é que é a minha opinião ou qual é que não é a minha opinião em cima disso mas eu acho que o ensino médio integrado tem na minha concepção essa falha de meio que obrigar que a pessoa se defina por uma determinada profissão ainda na sua tenda idade quando ele deveria estar pensando em entender o mundo em que ele vive mas são questões e eu obviamente eu acho que a tua tese tem muito a ver com isso foi em cima disso e que eu não vou me meter a jacu aqui de discutir com você que eu vou levar um banho mas o que eu quero te dizer é que essa é a opinião que eu tenho em relação a essa importância desse tipo de discussão que os institutos tem que realmente começar a discutir agora para isso precisa ter uma política de estado e eu me deslumbro cada vez mais pessimismo em cima disso onde todo estudante até uma certa devia ter condições de alimentação de subsistência para poder fazer o que ele tem direito por ser gente ou seja estudar e entender o seu mundo até uma determinada idade para depois começar a optar pela profissão que ele fosse fazer ou seja lá o que for mas são questões de opiniões e difícil deles caramba agora eu cheguei aqui no abismo então pessoal se não tem mais pergunta eu vou dizer eu acho que você deve estar cansado obviamente outra coisa que a gente tem que aprender também que chega uma hora que o processo do nidinho vai indo para o espaço é verdade a gente começa a forçar tem que discutir vamos aproveitar não, deu está posto o problema não adianta eu ficar aqui me destrinchando agora vocês querem uma coisa que fique de tudo isso que nós falamos hoje vão ler recuperem essa característica da leitura vocês vão ver que muda a cabeça de vocês não só como professores muda a cabeça de vocês como marido mulher namorado seja lá o que for você começa a ver o mundo de outra forma as pessoas leem muito pouco as pessoas hoje são prisioneiras das telinhas e isso é uma catástrofe é uma catástrofe mesmo aliás só para encerrar tem um artigo girando por aí vou até te mandar pessoal que trabalha com a formatação de todos os programas aplicativos etc lá lá no Vale do Silício os filhos deles não tem isso até 10 anos não tem isso eles vão em escola onde é só professor e aluno não tem tablet não tem celular depois lá pelos 13 anos eles começam a largar é o Bill Gates esse pessoal todo que trabalha com esse tipo de coisa não tem isso disponível para os seus filhos porque eles não são burros eles sabem o que está acontecendo com essas telinhas não, não estou brincando é um artigo que está girando o mundo aí está criando a maior polêmica por que que os caras que fizeram o Facebook o WhatsApp esse pessoal com eles não tem brincadeira meus filhos não vou mexer nessas coisas aí não isso pelo menos é um indício que alguma coisa complicada aí tem foi só para provocar de última instância um abraço para vocês muito obrigado e até a próxima obrigado professor e nesse momento como forma de agradecimento eu convido as discentes Patrícia e Ellen para a entrega de uma lembrança aos professores Walter Pazzo Matheus e o professor Leandro só uma explicação a respeito da lembrança da lembrança professor Bazo Matheus e Leandro vocês estão recebendo três telas de um artista paranguara chamado Demanche nessas telas nós temos locais turísticos aqui de Paranaguá está recebendo uma cataia que é uma cachaça típica da nossa região essa planta só tem aqui no nosso litoral o copinho para acompanhar e bala de banana de Antonina representando assim o nosso litoral muito obrigada